Os beneficiários do FIES têm até 31 de dezembro para solicitar a renegociação das dívidas. Estudantes e ex-estudantes podem pedir o benefício pelo celular. A Patrícia começou a cursar análise e desenvolvimento de sistemas em 2015, em uma faculdade privada do Distrito Federal. Para pagar a mensalidade, ela recorreu ao sistema de financiamento estudantil, o FIES, mas não conseguiu finalizar o curso e quitar as parcelas. Por causa disso, a dívida se acumula. A última vez que eu olhei o valor estava em R$ 48 mil, então já estava fora do que eu podia pagar. E sem trabalhar eu não conseguia pagar essa parcela e até hoje, infelizmente, eu ainda não consigo. Estudantes que ingressaram em universidades particulares por meio do FIES e que não conseguiram pagar as parcelas do financiamento, podem renegociar a dívida. As solicitações devem ser feitas junto aos agentes financeiros do FIES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, até o dia 31 de dezembro deste ano. Os descontos podem chegar a 99% do valor consolidado da dívida, incluindo juros e multas. Tanto na Caixa quanto no Banco do Brasil, o refinanciamento das parcelas em atraso pode ser feito de forma digital, por meio de aplicativo ou site. Com o aplicativo FIES Caixa, por exemplo, o cliente pode verificar se o contrato está apto para renegociação, simular as opções disponíveis e aderir as condições mais adequadas ao seu perfil. Aqueles que têm mais de 360 dias de atraso no contrato, na fase de amortização, eles poderão ter desconto de até 99% do saldo devedor. Aqueles que têm dívidas entre 90 e 360 dias de atraso, eles podem fazer o reparcelamento da dívida em até 150 parcelas mensais. E para os contratos que estão adimplentes, eles têm aí um incentivo à quitação do financiamento com 12% no saldo devedor. Segundo o governo, mais de 900 mil alunos que firmaram o contrato até 2017 estão com parcelas atrasadas. Só na Caixa Econômica Federal, mais de 136 mil estudantes e ex-estudantes já aderiram à renegociação das dívidas. Eles terem seus nomes retirados dos cadastros restritivos de crédito. E para o governo também, é que geram dívidas consideradas irrecuperáveis. Então, é uma forma de atrair esses recursos que antes já não se via a possibilidade de recuperar.